Bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite E boa madrugada também, viu? Chegando aqui no Baitaba, Bahia Vai vendo A curva do padre A região aqui que É bastante perigoso esse trecho aqui Na verdade o trecho não é perigoso O povo diz que perigoso São os motoristas que são imprudentes A rodovia é bem sinuosa Nesse pedacinho aqui É bem sinuoso E aqui, lamentável Mas acontecem algumas ocorrências Nessas curvas aqui, viu? Lamentável, mas acontece Inclusive Um amigo aí, seguidor do canal É José Américo Mora no Rio de Janeiro E é o Sergipe, ele Lamentável, mas tem uma história triste dele aí Mas graças a Deus Deus deu vitória Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro Faço os vídeos pela Bahia Pelo Brasil Viajando de caminhão Estou na BR-101 Com cabeça apontada Direcionada no sentido Santo Antônio de Jesus Estância Aracaju Maceió Chegando aqui agora em Aurelino Leal Travessar a ponte Vou estar em Ubaitaba Aurelino Leal O meu registro é daqui, tá? Documento é daí E Aurelino Leal É daí Fui registrado aqui Há alguns anos atrás Vixe, que mistério Alguns? Vai, velho E vamos por aqui Cabeça apontada Direcionada Aqui é Aurelino Leal, tá? Aqui já é Aurelino Leal A gente atravessa a ponte aqui Já não estamos mais em Aurelino Leal Já é Ubaitaba, Bahia Vai, velho Lembranças boas da região Eu que já morei por aqui Em casa da minha avó Bem aqui embaixo, ó À direita Morei aí Morei não Passei uns dias aí com ela E também na minha casa Na casa da minha prima Lá em cima, viu? Passei uns dias com ela Por aqui Nega Minha prima nega Tá morando em São Paulo Aperdi uma com a minha casa Tudo de bom, viu? Na época em que eu passei uns dias aqui com a minha prima chamada nega Ela morava aí na casa dela Ela com o filho dela, Toninho E o marido E o marido Lá naquele alto, lá em cima, ó Onde tem uma torre aqui Lá em cima Bem de frente Lá em cima tem uma torre, né? Ela morava ali E eu passei uns dias aí com ela E desci aqui pra rodoviária Pra poder vender coisas aí na rodoviária E era legal, viu? Naquele tempo era muito bacana Lembranças aí que De um tempo que Era bom, né? Mas graças a Deus Hoje eu vivo melhor, né? E aí a gente vendia coisas aqui na rodoviária Naquele tempo lá Tinha aquelas carteiras bonitas Como é o nome da carteira? Cairé? Caírem, cairé Sei lá, alguma coisa assim Tinha umas carteiras bonitas Com as O jacaré Umas carteiras coloridas Vixe, que mistério Daquele tempo, viu? Acelera, bichona Vá Chama De novo Mais uma acelerada aí Mais um litro E daí eu vim ali pra aquela rodoviária ali Quando o ônibus parava A gente vendia Apresentava os produtos que tava vendendo E o povo que tava no ônibus Comprava ali da janela do ônibus mesmo, viu? Vixe, que mistério Sou desse tempo, viu? Fazia muito disso É Quem lembra dessas histórias? Quem lembra, quer dizer, desse período? Quem já fez isso? Deixa no comentário aí Quem já vendeu coisas em rodoviárias? Tipo Sonho Quipe Pastel Pipoca Geladinho Picolé Essas coisas assim Quem é Quem já foi Quem é desse tempo aí? Quem fez isso? Ou quem foi comerciante? Quer dizer, quem comprou, né? Eu fui comerciante E quem comprou? Vixe, que mistério Comerciante apelante Ei O Baitaba não aguentou Chorou, pirou Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança São muitos dos amigos Seguidores Que são de Baitaba São muitos deles mesmo, viu? Fica aqui o aperto de Mancomunicat Pra todos eles Que Papai do Céu Abençoe cada um de vocês aí Em nome dos três, viu? É A princípio Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, viu? Não vou lembrar o nome de todo mundo E se daí Eu falar o nome de Um, dois Ou três, cinco aí E deixar outros Sem falar Eles vão ficar com raiva de mim, né? Então Fica aqui o aperto de Mancomunicat Pra todos mesmo, viu? Na moral Pra todos Sem exceção aí A todos os amigos Seguidores De O Baitaba Bahia Baitaba e região, viu? Baitaba e região Tem gente aí de Auralino Leal Ó Até marítimo aí, ó Vixe, que mistério Dois deles Três Tem mais um ali Vixe, que mistério Trabalhava naquela empresa ali, viu, gente? Termarítima Trabalhava nela E daí Trabalhei um período lá muito bom Caminhões diferentes já, né? Já são caminhões diferentes Na época que eu trabalhava era Os Escanha Era Escanha G440 Trabalhava com eles Agora Mas como eles estão sempre renovando A frota Agora eles estão com aqueles caminhões ali Mã E o Costelete Copiou? Tem esses dois modelos lá BR-101 E uma das vezes assim Uma vez ou outra Possa ser que eu erre o nome E falo errado, gente Mas Não leva a mal não, tá? É porque o costume de estar em uma rodovia Às vezes está em outra Então Às vezes O A cabeça ainda fica no automático Entendeu? E acaba Falando o nome de outra localidade Mas Eu ainda não falei, tá? Mas já estou me antecipando Dizendo que Se porventura eu falar Não leva a mal não, tá? BR-101 Cabeça apontada e direcionada no sentido Traversão No sentido Itamaraty Gandu Gandu que Os amigos caminhoneiros E outras pessoas aí É Por forma de Carinhosamente Até chama de Gandivis Mas Eu comentei isso em um vídeo Meu aí Um vídeo anterior E E Veio um comentário lá De um seguidor De um amigo de lá Da cidade Que fala que esse nome Gandivis Não existe não Vixe Que mistério Esse nome não existe Isso não procede não Falei Tá certo, tubarão? Beleza? Joia? Obrigado? Tá tudo certo, viu? Não esquenta o Pascal Vaz não E Desse modelo Vai vendo São várias as cidades São vários os locais Que a gente dá nomes diferentes A gente pronuncia outros nomes É Tipo Ilhéus A gente chama Capital do Chocolate Terra da Gabriela, né? E várias outras localidades A gente usa outros nomes E Capital da Fumaça São Paulo Tem outros Capital do Bang Bang E assim vai, né? São várias as cidades Que tem A gente nomeia Com os nomes diferentes Aí E Algumas pessoas Ainda não Não acompanharam Não viu Como que é isso aí Então Não sabem É Do que a gente Se trata Do que a gente fala, né? E tem vários nomes Tá falando mal Nem criticando Entendeu? Copiou? Desse modelo Agora Uma dica de condução Sobre a questão de De Locomoção Na rodovia Eu estou Eu estava Sozinho Querendo fazer A ultrapassagem Desse caminhão aí Eu estava sozinho Na traseira dele Não tinha ninguém Perto de mim Na traseira Certo? Aí Aqui agora Já surgiu Alguns veículos Então Eu já dei Uma distância Daquele veículo Da frente Porque se porventura Alguém Tem nisso A ultrapassagem Ela pode entrar Entre eu E aquele veículo Ali Certo? Então Tem um espaço Aí De Como é que eu vou Falar? Um espaço aí Entre um veículo E outro Para aqueles Que forem Fazer As suas Ultrapassagens Quando eu For Ultrapassar Ele Eu vou Estar andando Perto dele E aí Eu empurro o pé E acelero um pouco Mais aí E passo dele Certo? Mas como agora Eu não tenho interesse De ultrapassar Até porque O percurso De ultrapassagem Aqui É curto Mas logo ali A frente Uns dois km Aqui para frente Tem um trecho Em reta Bem longo Até Aí lá Eu vou ver Se a BR está limpa E ultrapasso ele Aqui daria Mas eu não vou Não estou com pressa Deixo os outros Que estão aí Entendeu? Passarem Aí tem um espaço Se ele quisesse entrar Ele podia Certo? Mas ele Deu continuidade Mais uma dica Junto com essa Informação Junto com essa Dica Acontece o seguinte Mais uma dica Junto com essa Não é legal Não é certo Que a gente Faça a Ultrapassagem Junto Com outro veículo Com outro veículo Que já deu início Certo? Deixa ele finalizar A ultrapassagem Primeiro Depois a gente vai Ok? Um veículo Por vez Essa é a forma Da qual Deveria ser Assim Deveria ser Assim Mas de fato A gente sabe Que nem sempre Na prática É desse jeito Né? A gente vê Às vezes Aí que acontece De As Ultrapassagens Serem Juntas Né? Aqui Não Vou não Que venha Um Da Pra Cá Tá Longe Mas Vou Passar Não Deixa ele Embora A traseira Tá Limpa Viu? Não Vem Ninguém Atrás Por isso Estou Um Pouquinho Perto Que Assim Que Limpar Na Dianteira Eu Vou Ultrapassar Na Hora De Ultrapassar É Observando A Faixa Observando A Pista Contrária Observando No Retrovisor Também E Dá Início Viu? Observou No Retrovisor Observou Lá na Frente Não Vem Ninguém Aí Pode Dar Início A Ultrapassagem Copiou Desse Modelo Olhou No Retrovisor Até a Sombra No Chão Nos Orienta Até a Sombra No Chão Do Próprio Veículo Nos Orienta Que Devemos Retornar Sabia? Pegou Essa Dica Aí? A Sombra No Chão Vai Vê Esse Caminhão Aí Tem Uma Sombra Lá Tá Vendo Do Lá A Sombra Grandona Nos Mostra O Quanto Já Passamos Do Veículo Que Foi Feita A Ultrapassagem É Um Eu É Acho Um Acho que as vezes Alguns Condutores Não Savem Entendeu? Mas a Própria Sombra No Chão O interessante é que a gente dê um espaço bom, bom, muito bom mesmo Para retornar para a faixa de origem de forma gradativa, tá? Puxando o volante de forma suave, sem dar golpe na direção Porque o golpe na direção faz com que a pessoa perca o controle E saindo de pista, tá certo? O interessante é isso, sem golpe na direção E os veículos, volante pequeno, fala assim O chofer de volante pequeno É uma forma boa de saber a hora exata de voltar para a sua faixa de origem É quando você visualizar o veículo que foi ultrapassado Pelo retrovisor central Copiou? Você está ultrapassando alguém com o veículo pequeno Que tem o retrovisor central Aí você olha para ele Você vai ver pelo vidro traseiro, né? Central aqui O outro veículo que foi ultrapassado Aí sim é a hora de você voltar para a sua faixa de origem Copiou? No caso do caminhão, não tem retrovisor central, né? Vai ver Como que vai ter retrovisor central Se o baú, a carga, não deixaria visualizar? Então, caminhões não tem retrovisor central Aqui é o trecho conhecido como Casarão de Pedra E tem uma descidazinha suave Suave não, né? Uma descidazinha até boa Já já aqui na frente Da qual Tem um trecho perigoso nela Um trecho que se a gente deixar Embalar o veículo, o caminhão, o cargueiro Acaba não dando conta De fazer a curva que tem aí na frente Então, fica ligado nessa questão Para que você possa continuar a sua viagem De forma suave, tá? Aqui, já começa a segurar no freio motor Desde cima, tá? E até porque, recentemente aí Foi colocado Redutor de velocidade Fiscalização eletrônica Olha a placa aí, ó Fiscalização eletrônica Então, o interessante é que a gente Reduz a nossa velocidade Vai devagarinho Obedecendo a norma de segurança De placas legíveis Legíveis Na rodovia Que tem as placas aí Nos informando 60 km por hora Ok, ela de novo Fiscalização eletrônica 60 km Aqui de novo Olha ele aqui, ó Radar Entendeu? Porque Essa curva aqui Lamentável Mas acontece Muitas ocorrências Aqui, viu? Nesse lado aqui Nesse buraco aqui Que tem a direita Aí, ó A marca que tá aí Alguém desceu aí, ó Vixe, que mistério Alguém desceu ali E aí é direto A gente vê isso aí, viu? Direto a gente vê isso aí E quando eu passo aqui Eu fico feliz Que quando não vejo O mato amassado ali Quando a gente vê O mato amassado É porque Foi sinal de Ocorrências Recentes Certo? Aí quando a gente vê O mato Perfeito De boa É porque não teve Ocorrência Porque tá de boa Porque tá tudo certinho, viu? Desse modelo Mas agora Está amassado Está Danificado Está Vive a ocorrência Lamentável Mas ali é direto, viu? É direto Chegando aqui Em Traversão Bahia Traversão Que tem a opção De você fazer o acesso Aqui no sentido Ferreboate No sentido Camamum Certo? Aqui em Traversão Tem entrada aí Você quebra ali Por dentro da cidade aí Traversão E vai no sentido Camamum No sentido Valença Várias cidades Várias Tem várias Cidades Por aí E Vai também Para o Ferreboate Que dá Faz a travessia Para Salvador Tá? Aqui também É uma das opções Viu? Vixe que mistério E eu vou direto E também Vai para Salvador Também, viu? Direto BR-101 Ali Na 324 Pega ela À direita E chega em Salvador Também Copiou? Entra aí aqui Ó Entra aí aqui À direita A placa Tá ali Formando Camamum Direto aí Essas ondulações No asfalto Aqui O amigo Chama de Cabiru Cabiru Vixe que mistério É o Cabiru É? Vai vendo Vai vendo No miúdo Já já Chegando aqui No posto Tenente Eu vou dar Uma parada Aí no posto Tenente Vou tomar Meu café Da manhã Eu que saio Seis horas Viu lá Não tomei Esse café Né? Vou parar Aqui Vou tomar Meu cafezinho Aí Vou pegar Água Minha garrafa Tá com pouca água E continuar A viagem Viu? Continuar A viagem Aqui No posto Tenente É É uma parada Certa Nossa, né? Eu gosto De parar Aí Sempre que Eu tô Na região Eu gosto De fazer Uma parada Dózinha Aí Copiou? E também É um trecho Bastante Sinuoso Na chegada Aqui De Traversão É Do posto Tenente Quer dizer Olha a placa Aqui A entrada À esquerda Tá? Ibirapitanga Logo ali Na frente Ibirapitanga É Chegando aqui No posto Tenente É um trecho Bastante Sinuoso Do qual A gente Deve ter Cuidado A tensão Redobrada Porque Por mais Que você Esteja Trafegando No seu limite De velocidade É natural Que a gente Veja Alguém Acima Da velocidade E muitos Deles Perdem o controle Então Fazendo ocorrência Tendo um Um sinistro Aí Certo? E aqui Logo na chegada Tem esse radar Ó Fiscalização Eletrônica De 60k Justamente Pra poder Fazer com que A chofezada Reduza Sua velocidade Pra entrar Nessa curva Aqui Ó Que é a famosa Curva do boi Conhecida por Algumas pessoas Dessa forma Certo? Curva do boi E aqui também Né? Direto Eu vejo Chamar algumas Curvas Curva do boi Vixe Que mistério Então É uma curva Assim Que puxa Bastante Principalmente Aquele cargueiro Com a carga Alta Carga alta Entendeu? A carga alta Faz puxar O O cargueiro O mato Vai vendo Mais duas curvas Bem fechadinha Também Tá? Do qual Devemos ter Um cuidado Aqui ó Vixe Que mistério Vai vendo Essa aqui E aquela outra Ali Então a gente Deve ter O cuidado Deve ter Deve ficar ligeiro Nisso aí Viu? Vai vendo Alguém passou reto Ali O mato amassado Lá também Algumas pessoas Já entram direto Eu costumo esperar Lá de cá Não é que eu seja O correto Certinho Mas eu espero A pista liberar Liberou Agora eu vou Viu? Por que que a gente Faz isso Fica até como Dica de condução Também Não podemos Chegar de vez E já entrar Na pista Né? Por que Pode acontecer De no posto Ter um agente Aqui e tal Alguma coisa assim E ver essa manobra Errada Né? Já entrando de vez E daí Se Se Chamar Atenção Não é verdade? Vixe Que mistério Vai vendo Vamos tomar Esse café Aqui Pegar água E depois Dar continuidade Na viagem Muito obrigado A todos vocês Que vieram comigo Até aqui Muito obrigado Pelo like Pela participação Fica comigo Tchau Obrigado